Oi meus amores, bom dia! Não liga não para minha cara de bolacha, meu estado porque eu ainda estou deitada Estou só assistindo televisão, criando coragem para eu levantar Hoje a gente vai fazer um passeio em Ilha Grande, em Angra dos Reis É uma ilha que tem várias préias paradisicas com água super cristalina e vários peixinhos A gente vai poder fazer snorkel e eu vou me arrumar, levantar para me arrumar para irmos e eu vou filmando tudo para vocês Beijinhos! Então gente, no final da serra tem essa plaquinha já aqui em Angra Informações turísticas, que é bem aqui, você estaciona o carro aqui, estacionamos o carro E pede informações turísticas aqui, ela dá o mapa, super atenciosa, tem banheiro, tem vários panfletos, ela indica as agências Muito bom! Já estamos aqui em Angra e a gente vai nas agências agora pesquisar os preços dos passeios E eu filmo para vocês Então gente, estamos indo para o centro de Angra Os três reis magos aí na frente Vou fazer uma parada para tirar foto com eles Logo em seguida, eu vou ir na empresa de turismo, fechar o passeio Então gente, a gente está do lado do porto, tem várias dessas lojas Máscara de mergulho, óculos, boias para criança, chapéu, óculos escuro E as agências Tem várias, desde lá, uma do lado da outra A gente está indo no supermercado agora Bem aqui do lado fica o porto, onde pega o barco, aqui nesse pessoal de gente ali Ó, tem várias Drogarias Restaurante Mercado, rede de economia Passar aqui para comprar uma coisinha Não A gente está saindo agora aqui do porto Rumo à Lagoa Azul A lancha Queria estar numa lancha dessa, né? Minha tia Beth Dá tchau tia Só queria morar numa casa dessas Aí gente, depois de uns minutos caminhando Caminhando não, depois de uns minutos velejando, né? Chegamos à Ilha Azul As meninas, as meninas Vem, vamos lá, Fri, vai Vem, vamos lá Ali está todo mundo que se conecta Agora minha treia Ainda não vai se cantar A gente agora é o desafio A Lua Baiana, feliz aniversário Olha a cor dessa água, gente O Barthage está sonando, né? Pode dizer isso Ai, doido é para dar um timbu É, a gente quer alívio, gente Só quer um pincão A gente tem um arroz Arroz, gente Me dá para o barco A gente tem um arroz Lá, gente Mãe, não vai Mãe, não vai Dá tchau Oi Vem pra Lagoa Azul Vem curtir o verão conosco 360 Rutação em 350 graus Então gente, a gente saiu Da Lagoa Azul E a gente vai parar numa ilha agora pra almoçar Quando chega lá Mostra o nome pra vocês Então gente, a gente acabou de descer Aqui no barco Aí descemos nessa praia, praia do Araçá A gente vai caminhando, conhecer a igreja A primeira igreja De Ilha Grande É uma igreja bem antiga Eu vou fazer uma caminhada até lá agora A gente acabou de sair da praia Vai pegar a trilha Até essa igrejinha É uma igreja Partiu almoço Aqui tem várias dessas lojinhas A maior dessas coisas são feitas com as próprias conchas Da ilha Muito legal Aí alguns doces bem gostosos Aproveita É uma maravilha Aí ao final dessa ponte Fica trocado os barcos Quando eles param nas praias Geralmente é assim E é o restaurante que a gente acabou de almoçar E agora a gente vai tomar um sozinho Por enquanto Gente, o tanto Uh Que maneiro É assim E aí O Brasil E aí E aí E aí E aí Obrigado.